Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E você já sabe que no site é aquela possibilidade da gente alcançar você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Mas na verdade, hoje, mais um programa Cabeça Pra Cima não é apenas mais um programa Hoje nós fazemos o programa 2145 Programa que comemora 10 anos do Cabeça Pra Cima no ar Não é pouca coisa, motivo de glória, de honra, de louvor a Deus e a Ele toda a nossa gratidão Todo o nosso louvor, toda a honra, efetivamente Queremos hoje repassar com você um pouco da nossa história 10 anos com você, abençoando a sua vida como você mesmo tem dito pra nós Vem conosco conhecer um pouco dessa história São 10 anos aprofundando discussões, explorando temas do cotidiano Assuntos que mexem com a sua vida Análises socioeconômicas, políticas, espirituais e emocionais Nos acontecimentos, na rotina dos telespectadores Os principais temas sociais e econômicos Debatidos por especialistas e formadores de opinião São abordados no Cabeça Pra Cima Um programa de debates que oferece informação de interesse público Sobre temas relevantes para a sociedade Pois é, né, relevantes para a sociedade Eu gosto sempre de dizer assim, relevantes pra você, relevantes pra mim E nós, individualmente, compomos então essa sociedade Que responde, que age, que pensa Eu gosto também de pensar que um dos... Se eu fosse escolher um versículo bíblico pra colocar aqui pro Cabeça Pra Cima Na verdade eu escolheria dois Um é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E o outro, que vocês sempre também me ouvem falar aqui no Cabeça É, transformai-vos pela renovação da vossa mente Pra que possam conhecer, pra que possamos conhecer A boa, perfeita e agradável vontade de Deus É isso que o Cabeça Pra Cima quer fazer Transformar você, colocar você em contato com a verdade Especialmente a verdade da palavra de Deus Dez anos de Cabeça Pra Cima E pra conversar sobre esse dia Sobre essa data maravilhosa Eu tenho aqui no estúdio a Ana de Ava Que hoje é diretora de programação da Boas Novas Prazer dobrado ter você aqui Tão difícil conseguir ter você aqui no programa Mas uma honra Ana, obrigada por estar aqui com a gente hoje Prazer é meu Prazer é meu Espero colaborar com essa ideia de transformar a mente E trazer boas coisas pro telespectador Verdade Você que é hoje diretora de programação Mas foi na verdade a segunda diretora do Cabeça Pra Cima Durante um bom tempo Mas a gente vai já conversar sobre isso Tá bom? E também conosco a Cecília Bahia Que é jornalista e roteirista Vocês com certeza conhecem a Cecília Também um prazer, obrigadíssima por estar aqui com a gente Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui De volta nessa casa Que pra mim vai ser sempre a minha casa Muito feliz, de cabeça pra cima Ter tido a oportunidade de participar da construção desse programa Foi muito bom, tô muito feliz Obrigada pelo convite É isso aí, você que tava ali na base No início, fazendo os roteiros Propondo os temas Começando a provocar esse telespectador querido Muita responsabilidade também Nossa, muita Isso aí, gente E completa o nosso time de hoje Não podia ser diferente Paulo Leonel Franco Acho que vocês não conhecem muito bem o Paulo Mas o Paulo, que é diretor de produção da Rede Boas Novas e também é o nosso diretor aqui no Cabeça Pra Cima E ainda polivalente, né Paula, de vez em quando Dirigindo aí o programa Obrigada por estar aí nessa cadeira hoje Cumprindo a missão que você me deu Com a qual me sinto muito honrado, muito feliz De poder apresentar o Cabeça de vez em quando E o Cabeça tem essa capacidade de trazer Ana de Ava ao ar Acho que a Ana vem no Cabeça Nunca vi a Ana em outro programa, no ar No Cabeça ela já veio E hoje linda, toda maquiada Toda trabalhada É o segundo milagre, né Em homenagem Não, em homenagem Não podia ser diferente A minha Celeste é imbatível Nós temos uma banca lá dentro, né Examinadora Da elegância da Celeste Aliás, hoje, com gentileza A câmera O Lu pode dar Câmera um Dá um take nesse sapato Porque o sapato de hoje, de 10 anos Ele está imbatível Especial, né Nenhum dos mulheres Já que a gente Não, não tem Agora eu tinha um sapato desse Sapato desse Tá bom, vamos voltar para falar Vamos para o sério Vamos aos 10 anos Vamos aos 10 anos Vamos aos 10 anos A cabeça para cima Porque realmente é uma coisa maravilhosa Mas eu não falei Mas você também já esteve aqui nessa cadeira Uma vez só Uma vez só Uma vez só Ah, legal Quando a gente está uma vez É a prova O que significa que a gente pode estar Você esteve nessa cadeira Você esteve na cadeira que hoje é do Paulo E assim a gente vai 10 anos de cabeça para cima Colocando esse país de cabeça para cima E vocês sabem que uma das coisas que mais me alegra É quando a gente começa a receber E que recebe muitos e-mails de telespectadores Confirmando que o cabeça para cima abençoa a vida deles Abençoa pelos temas que a gente fala Pelaquilo que a gente traz E eu tenho algumas pessoas assim que são incríveis Que por exemplo a Lise que está sempre colocando e mandando mensagem para a gente A gente faz um programa aqui e ela já vem lá Eita, cabeça para cima Foi demais Programa muito bom Um beijo para você Lise que nos acompanha o tempo todo Você faz toda a diferença também aqui A Helena Rocha A gente começa a falar nome é um perigo Porque a gente acaba esquecendo tanta gente querida Que o tempo todo manda mensagem para a gente Para todos vocês O nosso agradecimento super, super especial E vocês, queridos? Ana, quais são as suas memórias assim do cabeça para cima? O que mais te marcou na cabeça para cima? Na verdade assim, o cabeça para cima Primeiro programa efetivo da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro Eu lembro que esse nome surgiu de uma listinha que o pastor Samuel tinha em mãos Os papeizinhos que ele anotava A gente fez uma reunião aqui nesse estúdio E aí ele, então o que vocês acham e tal Esse nome, esse e tal E sugeriu cabeça para cima Acho que é um nome que vai acontecer e tal E aí a gente achou que o programa O pessoal que estava junto aqui E começou essa ideia de ter um programa Que pudesse discutir coisas do dia a dia Coisas que pudessem levar uma mensagem diferenciada Para o telespectador, temas sérios Mas são momentos assim muito legais A gente, o primeiro programa que a gente gravou aqui com auditório E foi muito bom E eu lembro o primeiro programa que eu sou extremamente desligada com essas coisas O primeiro programa que a Rebeca apresentou Depois de uma série do pastor apresentando E um dia ela veio para começar a apresentar o cabeça para cima E terminou de gravar Tá bom Lá de dentro, né? Ah, legal, gente Terminou e tal E eu subi Fui fazer o que eu estava fazendo E quase alguns dias depois A Rebeca falou Poxa, eu fiz o primeiro programa E ninguém disse que estava bom Eu fiquei meio constrangida É aquela carinha que a gente falou Mas eu tenho isso, né? Porque exatamente esta semana Alguém me disse a mesma coisa Que, ó, eu gravei Eu fiz O programa, eu fiz E até hoje você não me disse Ninguém falou nada, né? Se você gostou Se você não gostou Se foi legal Se não foi legal É um programa novo que a gente está fazendo para você Telespectador Daqui a pouco, né? Você espera Que a ideia é mais férias Está no ar É isso aí Mas, né? A pessoa também chegou para mim E falou exatamente a mesma coisa A mesma coisa Ah, eu sou desligada E antes dessa reunião Que nós tivemos com o pastor Samuel Eu lembro que Ana reuniu a equipe E falou assim Nós vamos ter uma reunião com o pastor Samuel Gente, eu suei dos pés à cabeça Eu disse Eu tenho que ir, Ana Nessa reunião Eu, o outro roteirista Ana, é claro, Cecília Você tem que ir Não, eu não vou Não Eu disse Meu Deus Eu vou fazer a reunião com o presidente Com o dono da TV O apresentador Das duas Um, ele vai ficar comigo Ele vai me mandar embora Ficou com você Ficou comigo Ficou com você Aí o outro falou aqui para mim Cecília, cuidado Contenha-se Ouça mais do que vale Você está com o presidente Eu digo Meu Deus Como é que eu vou Eu suava Na primeira reunião Eu consegui ficar contida e calada Vocês creiam nisso? Aí o pastor falou assim Essa menina não fala não? Eu Tão nervosa que eu estava Estava diante do pastor Samuel Olha gente, o milagre Porque a Cecília não falar Ela devia realmente estar meio apavorada Sem motivo Porque vamos combinar E a gente descobriu E a gente descobriu Que como ele é assim Objetivo Prático Simpático E eu ainda Demos naquela listinha Algumas sugestões E uma delas era Dose dupla O pastor falou assim para mim Não, vão pensar que eu bebo Não Mas pastor, então o senhor Com a dona Rebeca Não, não Porção dobrada Não, nem porção dobrada Depois vão achar que eu estou gordo E ele sempre arrumava um jeito Deixava a gente à vontade E aquele mito Aquele homem Ele é assim Gente como a gente Então lidar Essa foi minha primeira memória Lidar direto Com o pastor Samuel Nessa coisa da composição do programa Ele, o apresentador Saber de fato o que ele pensava O que ele queria E qual era o objetivo E estava tudo muito definido Na mente dele Então roteirizar esse programa Na época Não é, Ana? Não foi algo tão difícil Desafiador Foi estar com ele Para mim Um terceiro bom de membro Que legal Pois é E na verdade Essa é a tônica Essa tônica Que foi proposta Por ele mesmo E pela equipe do programa É o que a gente busca Manter no cabeça para cima Buscar provocar as pessoas Fazer refletir A gente não tem aqui O compromisso De trazer fórmulas prontas Para nada É efetivamente provocar Falar de todos os temas E poder levar O que tem de atualidade O que tem da palavra de Deus Para o público De um modo geral Né, Paulo? É o maior elogio Que a gente recebe sempre Né, Celeste? Dos convidados Que vêm aqui no cabeça E que vêm na Boas Novas É o fato de nós falarmos Sobre todos os assuntos Qualquer assunto A gente não deixa de falar De quase nada Eu não me lembro Assim, a não ser Uma... Mas não consigo Não vem nem na minha cabeça Um assunto Que a gente tenha deixado De falar E a gente fala Com qualquer pessoa Às vezes também Me perguntam Ah, eu não sou evangélico Né, eu posso participar? Pode, porque... Mas essa foi uma tônica Do pastor Samuel Nas nossas primeiras reuniões Porque a gente Porque a gente que estava montando O programa Pensou Pastor, mas esse é um programa Para o público evangélico É um programa geral Os convidados Ele disse Não, é um programa Para o público Para o povo Aberto Então, por isso que o nome dele É Cabeça Discutir qualquer assunto Com qualquer personalidade Então, quer dizer Essa já era um conceito Pronto na cabeça dele Eu, eu, eu Desculpa, Cê Eu, eu Numa boa A gente sempre Sempre fala sobre isso Não é marra, não Mas eu reputo Cabeça para cima Como um dos melhores Programas da televisão brasileira Eu vejo televisão Nós fazemos um excelente produto A gente abre um espaço Para discussões Muito interessantes E muito importantes E de conteúdo De conteúdo Passam por aqui Pessoas muito bacanas Que sabem o que falar Que tem o que dizer E que vão fazer isso Que você falou Na hora que você começou o programa Vão fazer o que o programa quer Transformar as pessoas Informar, modificar Falar a mente delas Falar o coração delas Fazer com que elas em casa Reflitam sobre o que a gente está falando Nós somos um retrato disso Porque quando a gente está fazendo o programa A TV inteira Ou uma boa parte da TV Está ligada na gravação Ou transmissão do programa São muitos profissionais envolvidos Assistindo o programa E a gente vê o tema O que causa neles Os câmeras comentam O diretor de corte comenta O operador de caráter O áudio Lá em cima A técnica O operador de vídeo Enfim Todo mundo participa Eu acredito que isso em casa aconteça também Eu tenho certeza É o retorno que a gente tem Do nosso telespectador E aproveitando que você está falando Tanto na opinião Dos nossos convidados Eu vou chamar aí Um videozinho Que a produção preparou É muito difícil A gente escolher Porque tantas pessoas Queridas e boas Que estão aqui A vontade era a gente Poder pegar todo mundo Porque são depoimentos Maravilhosos Mas nós acabamos escolhendo Dois convidados Que tem estado aqui conosco Veja só o que eles tem a dizer Cabeça pra cima Cabeça pra cima 10 anos Parabéns 10 anos De contribuição De formação De informação De construção E de edificação Pra família brasileira Pro povo evangélico Pra todos aqueles Que de uma forma especial Participa desse programa São 10 anos Através de temas De educação Política Saúde Religião Temas bíblicos Edificando Trazendo os valores Do reino de Deus A ética cristã Que permeia todos esses temas Eu faço parte Dessa família Cabeça pra cima Eu sou Eu tenho orgulho De poder ter também A minha contribuição Assim como você Telespectador Que também contribui Que assiste Você também Pode se sentir Prestigiado Por esses 10 anos Porque você também Faz parte dessa história Parabéns Cabeça pra cima Parabéns a todos Da Rede Boas Novas Pelos 10 anos Do programa De cabeça pra cima Eu como Já participei Algumas vezes Posso falar Com muita tranquilidade Que esse é um dos programas Mais democráticos Dos quais já participei Porque realmente deixo os convidados Muito à vontade Com toda a liberdade Pra darem As suas opiniões E quem nos assiste Possa formar Os seus livros de valor De forma realmente Isenta Então Que Deus continue Abençoando muito A todos vocês Pra que continuem Nos brindando Com esse programa de qualidade Por muito e muito tempo Um grande abraço a todos Olá Meu nome é Renato Varges Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança Em Niterói Já participo Do Cabeça pra Cima Há alguns anos Sem sombras de dúvidas Um programa fantástico Que tem proporcionado E produzido Edificação da vida De muita gente Que o vê Estou feliz Em poder participar Deste programa Em ter participado Deste programa E participar Inúmeras vezes De um programa Que com certeza É extremamente relevante Parabéns ao Cabeça pra Cima Parabéns a Boas Novas Pelo excelente trabalho Desenvolvido Gente, eu quero aproveitar Essa oportunidade linda Parabenizar Todas as Boas Novas Por esse programa Lindo Abençoado Cabeça pra Cima Que tem abençoado Milhares de famílias Espalhadas por todo O nosso Brasil Parabéns A toda a equipe Do programa A todos vocês E a você que está ligado Com certeza tem sido Muito abençoado E impactado Que Deus continue Fortalecendo a vida De cada um de vocês E estejam ligados No Cabeça pra Cima Dez anos aí Ainda virão Pra surpreender a gente Com programas maravilhosos Que vão abençoar Edificar a sua casa Um beijo grande no coração Parabéns TV Boas Novas Tchau É isso aí Isso é o que a gente Tem ouvido Dos nossos convidados E também Dos nossos telespectadores Mas eu vou Para o intervalo agora E a gente volta Para falar um pouquinho mais Desses dez anos De Cabeça pra Cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim